o alugado que eu não acho que ela não tem que ir lá lá e fala RC não tô entrando se o brioso cara não 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 você não trouxe um brioso brioso cara é um carro foram três dias de trabalho árduo né não não que antes de falar um brioso eu tenho todo storytelling atrás desse brioso aqui sabe lá dentro dos caras lá dentro juro por deus aqui que vai sentir falta do brioso cara não afetei nada os caras meu parceiro cara roubou um neon meu de três milhões o neon de três milhões aí eu vou fazer o que não aí eu pego não vou passar uma missão para um cara e no coração dos caras tirar um bagulho valioso deles a porra do brioso cara o pior que eu falei isso para o gago também viu a ninguém vai sentir falta por um brioso cara pior que nós vamos lá é o brilhoso nosso o pior que eles vêm atrás do brilhoso é até sacanagem mesmo pensando aqui depois não tem como cara não tem como causar nada isso aí pô nenhuma retaliação e aqui ela vai arrumar o carro vai ficar mec aí vocês vai lá e rouba porra do brilhoso não mas é porque quando você passou essa essa missão também você não detalhou que você queria um carro né de coração assim a gente pensou mais no órgão mais tranquilo para passar batido sem contar que eu acordei hoje com a faca cravada no meu bucho entendeu tipo tô tentando assim para fazer para mas existe pelo menos compensar o prazo né existe o meu seu e o nosso né meu nem seu é meu nem nosso é seu o problema entendeu todo respeito tem de nada falou mano do problema não é meu o problema de você tem quem é seu o cara isso aí não vai afetar nada na pista e dos caras que se carrinho não eu vou fazer o seguinte então velho é porque eu queria mais entregar mais para não parecer que eu esqueci do negócio eu vou continuar correndo atrás lá dentro do coração deles do bico do como que os caras se veste com essa calça aqui que eu tô e foi na e foi onde é era para ser os caras da groove né é tipo assim tem um lugar lá que mexe no carro aí um pouco na frente tem uma rua com o bequinho bem logo na direita eles ficam só no beco né naquela rua que tem a bola no final não entendi para melhorar tá tanto para você tudo para mim e pode ser pode tu pegou esse carro lá mesmo um brioso cara tava lá tava lá tava lá tinha outros carro lá dentro também mas os caras tava em cima deles aí tipo para gente fazer isso ia ter que executar outro você é bom para tu ó você é bom para tu e os cara me deu um prejú de pegar um neon um tempo e vai pegar um carro lá o valor dele eu pago cinco por cento para ti e e entrando e como essa confusão desce quebra desce quebra desce quebra desce quebra não é aqui relaxa no três eu tô vendo vocês um e vai 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 confusão 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 boa caralho porra e é o bem circula circula todo mundo caralho roubei a lambo pula para trás pula para trás que eu consigo pegar o carro eu tenho vaga no carro e aí e aí e aí todo mundo circulou todo mundo circulou e aí ó roubamos carro Vou ter que voltar lá, né? Porque senão você vai achar que eu tô mentindo Nossa, viatura da gota Não vou conseguir voltar Aí, ó Roubamos o carro Chegaram, 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 chegaram Conta, conta, conta Muito carro, muita gente Caralho Caralho Cidade alta não é bagunça, não, viu? Cidade alta não é bagunça, não Vem aqui, vai tomar dourado Todo mundo aqui, viu? Ó, passou um trailer na cabeça De vocês aí agora, né? Tá na mão aí, velho Pegamos aí hoje É, ficou mais um carro lá Mas ainda bem que a gente nem tentou passar o ruim nele Porque era aqueles carros de empina e tudo mais Você ia falar que também não vale muito Mas esses dois aí é bom pra caralho, velho É Tem um videozinho também do que aconteceu lá A gente teve que Arrumar a confusão Começou a arrastão E a gente chegou por trás e pegou os carros Sim, entendi Mas eu trouxe o nosso Quark Tava lá É Que a gente não tem dinheiro pra... É Foi igual com a confusão de torcida organizada, velho Qual começou a torrar Eu te falei no trabalho que a gente fez lá, gaga Eu não falei pra você pintar o carro Mas você pediu nesse também? Achei que você era profissional no bagulho Errei o erro, mas como eu sou megago Eu esqueço as coisas Entendi Mas tá na mão aí, velho Não, tá na mão Chegou em peso, hein Tá louco A gente vai tentar do outro também Se você quiser deixar pra juntar tudo depois E pagar tudo de uma vez Ou então você já quiser fazer o outro É porque falta de um gueto ainda, né Ah, tu pegou o dos roxos, né Que é lá na bolinha lá Sim Não, esses aí eu não tenho nem carro com eles, pô O que eu quero é dos outros Tá Principalmente, mas já vale Eu pago quando vocês arrumarem aí dos outros também Então, beijar Beleza, beleza Tá na mão, a gente vai circular Deve se cair, hein Pode ir Valeu, valeu, rapaziada Pode levar lá, gente Vamos lá agora Pra o próximo par, nós estamos igual o Zedex Pode circular, pode circular Circular o quê? Ah não É que eu falei pra galera aqui também Minha disfarçada Ah, tá ligado que Você acha que a gente não fez o perímetro Quando a gente vem aqui? Quê? Ah é? Tá ligado que a gente não fez o perímetro Todo mundo já viu o Zedex Então, pode sair, galera Pode ficar bom Pode, vai tomar Pode, vai tomar